CAPÍTULO 583 SUSPENSÃO DA CERIMÔNIA Os lábios de Duke Weiss se tornaram roxos, enquanto ambas mãos dele tremeram ligeiramente. O peito dele quase explodiu. Esse foi o insulto mais malicioso que ele recebeu em sua vida inteira e o que era ainda mais doloroso do que sofrer esse insulto, era o fato de que ele sequer poderia replicar. Na superfície, era um lembrete, mas na realidade, era um tapa direto em Duke Weiss e uma bofetada abusiva às faces dos palácios de duques da ala leste, fazendo todos os duques e famílias na ala oeste ficaram estupefatos. Quanto aos duques na ala leste, cada uma das faces deles era mais feia que a próxima, e nesse tipo de situação, alguns palácios de duques até começaram a se arrepender de se anexarem ao duque Huai. As palavras de Untie não foram apenas uma enorme repreensão, elas também foram um conjunto de grilhões incomparavelmente pesados, dando voltas sobre os corpos duques e os fazendo-se sentirem maldispostos ao ponto que eles desejaram morrer. Duque Huai e todos vocês vários duques, há algo errado com o que eu, Untie, disse. Se houver algo errado, por favor, apantei meu erro. Untie de uma maneira extremamente lenta, enquanto ele passou seu olhar na ala leste. Duque Huai, Duque Jou, e todos os duques mais imponentes da ala leste estavam em absoluto silêncio, nenhum único deles falou para retaliar ou repreender. Nessa hora, o atual estado da mente deles era como se eles tivessem sido alimentados com fezes, não apenas não puderam cuspir para fora, eles também não puderam resistir e tiveram que concordar e admitir unanimemente que era correto para eles serem alimentados com fezes. A pequena Imperatriz Demônio esteve observando Untie silenciosamente desde o início, com uma expressão de confusão complicada, aparente nos olhos dela. Nessa cerimônia de reinado da Imperatriz Demônio, ela originalmente estava preparada para responder tudo, mas ela não esperou que tudo que ela acreditou que originalmente aconteceria, não ocorreu. Essa grande cerimônia se tornou o show de um homem só, de Untie. Até Duque Huai, que as famílias guardiãs eram imputantes contra, quem ela mesmo descreveria como assustador, foi sonoramente derrotado por Untie que veio do nada, enquanto também fez sete importantíssimas famílias guardiãs quase se tornarem tolas. Sob o olhar dela, Untie repentinamente se virou e a encarou, então levantou o selo do Imperador Demônio em suas mãos mais uma vez, dizendo, Pequena Imperatriz Demônio, por favor perdoe a teimosia anterior de Untie. Untie deve agora retornar este selo do Imperador Demônio para a Pequena Imperatriz Demônio. Após ele terminar de falar, ele avançou lentamente e ofereceu o selo do Imperador Demônio para a Pequena Imperatriz Demônio. Os olhares dos dois estavam relativamente próximos e a imagem de um corpo de Jade de uma jovem garota nua entre a água daquela noite, surgiu inconscientemente na mente de Untie. Uma estranha expressão passou imediatamente através das profundezas dos olhos dele e até os cantos de sua boca contorceram a pós. Os olhos extremamente afiados da Pequena Imperatriz Demônio captaram aquele traço lácivo nos olhos dele e uma gélida intenção assassina apareceu instantaneamente nos olhos dela, fazendo Untie quase tremer pela frieza. Ela não pegou imediatamente o selo do Imperador Demônio e ao invés perguntou calmamente, você não continuará perseguindo a solicitação que você fez há pouco. Não há necessidade. Untie balançou sua cabeça e continuou, o selo do Imperador Demônio é originalmente um objeto pertencente ao clã do Imperador Demônio, devolver algo ao seu legítimo dono é apenas algo que se faz. Só que o selo do Imperador Demônio é uma prova da vida e lealdade de meu avô. O que meu avô pagou e adição a como ele esteve sendo tratado apenas me fez incapaz de deixar tão facilmente, então anteriormente, eu usei a ajuda do selo do Imperador Demônio para fazer os sete patriarcas pedirem desculpas ao meu avô e ao mesmo tempo, lembrar algumas pessoas de não se esquecerem de seus deveres e nunca perderem seus sensos de moralidade. Como um descendente do Rei Demônio, eu não quero ver as coisas que meu avô usou a vida dele para defender, se deparar com a conspiração de algumas pessoas perversas. Agora que eu já avisei essas pessoas, é o suficiente. Caso contrário, se houvesse pessoas que hesitassem e estivessem indispostas a jurar lealdade após o fim dessa cerimônia, isso não enojaria a pequena Imperatriz Demônio e o mundo inteiro que é leal à Imperatriz Demônio. Yuntie disse casualmente algumas palavras, mas elas foram sem dúvidas várias facadas em algumas pessoas. A pequena Imperatriz estendeu a mão dela e pegou gentilmente o selo do Imperador Demônio com um rosto tranquilo, os movimentos dela a todo momento cuidados e leves, enquanto ela o agarrou nas mãos dela. No entanto, o Yuntie que estava próximo ainda viu um ligeiro tumulto nos olhos dela. Já que ela era o único membro sobrevivente da linhagem do Imperador Demônio, ninguém realmente entendia o que perder o selo do Imperador Demônio significava para ela e ninguém sabia o quanto o coração dela pousava no momento. Após sentir a temperatura ardente e aura pura do corvo dourado do selo do Imperador Demônio, ela fechou os olhos dela levemente e então virou-se, caminhando de volta para o trono imperial. Em frente do trono, a Imperatriz Demônio virou-se ao redor, com as mãos agarrando o selo do Imperador Demônio. Os délicados dedos brancos dela e pulsos mácios pareciam tão belos quanto a mais pura pedra de jade do mundo entre o brilho da límpida luz do fogo do selo do Imperador Demônio. Porém, no Salão Imperial do Demônio inteiro, apenas Jung teria pensamento de admirar as mãos da pequena Imperatriz Demônio. O selo do Imperador Demônio que foi perdido por um século, finalmente retornou. Esse é um evento imensamente afortunado, grandemente creditado à família Jung e ninguém pode negar isso. Em relação ao enorme serviço da família Jung, essa Imperatriz os recompensará grandemente. Quanto à injustiça que a família Jung sofreu nesses cem anos, essa Imperatriz também dará uma compensação apropriada. E pelos certos e errados enterrados dentro disso, essa Imperatriz também definitivamente investigará isso completamente. O olhar da pequena Imperatriz Demônio passou no grande salão e as expressões de todos aqueles que vieram em contato com ele, se tornaram molas, até a respiração deles instantaneamente parou. Com o deslocar de um braço dela, o selo da Imperatriz Demônio desapareceu entre as mãos e ela disse, Essa Imperatriz já fez um juramento anteriormente na frente do memorial de meu pai real, que eu usaria quaisquer e todos meios para recuperar o selo do Imperador Demônio e quando eu recuperasse, eu realizaria uma cerimônia memorial para o falecido Imperador. Essa Imperatriz não pode violar o juramento que promete ao meu pai real. Essa cerimônia de reinado será suspendida por hoje. Todos, por favor retornem às suas residências, a cerimônia continuará em três dias. Ah! Isto, a repentina declaração da pequena Imperatriz Demônio para temporariamente cessar a cerimônia pegou a todos de guarda baixa, mas ainda parecia estar dentro da lógica. Parecia bastante sensato e justo que a pequena Imperatriz Demônio imediatamente quisesse realizar uma cerimônia memorial para informar ao falecido Imperador Demônio e ao pequeno Imperador Demônio que um item tão importante como o selo do Imperador Demônio retornou. Além do mais, a pequena Imperatriz Demônio também precisava de tempo para digerir e pensar sobre como responder a tudo que aconteceu hoje. Por hora, os restos do Rei Demônio devem ficar com a família Ium. Uma vez que selecionarmos uma data propícia, nós realizaremos uma cerimônia de enterro usando os mais altos padrões da família real. Além do mais, quando o Vale da Chama Relâmpago do Corvo Dourado abrir novamente em 15 dias. Nesse tempo, a família Ium também será permitida de escolher 30 pessoas para entrar. Eu assumiria que as outras famílias e palácios de duques já fizeram preparações, a família Ium também faça suas preparações o mais cedo possível dentro desses 15 dias. Durante esses três dias, essa Imperatriz precisa meditar e prestar homenagem ao meu Pai Real. Ninguém é permitido de me perturbar, mesmo que seja o maior de todos os assuntos. Todos podem dispersar. Nós discutiremos esses assuntos em três dias. Após a pequena Imperatriz Demônio finalizou, ela não esperou por ninguém responder antes de envolver o corpo inteiro dela em chamas com o balançar da manga longa e cinza escuro dela. Quando as chamas dispersaram totalmente, a silhueta dela já havia desaparecido do lugar. A limpa e abrupta partida da pequena Imperatriz Demônio deixou a todos encarando uns nos outros, não sabendo o que fazer. Jun-Ti também ficou atordoado. Ele já havia estabelecido perfeitamente o prelúdio. O selo do Imperador Demônio desse modo, dar à pequena Imperatriz Demônio, poder quando nas mãos dela. Ela poderia agora facilmente suprimir a ruptura pública que a facção de Duque Rui causou e ao menos não os permitir de agir cegamente à vontade por hora. No entanto, uma vez que ela obteve o selo do Imperador Demônio, ela na verdade escolheu suspender a cerimônia de reinado da Imperatriz Demônio e até mesmo saiu tão abruptamente, apenas para prestar homenagem ao falecido Imperador Demônio. Com a disposição da pequena Imperatriz Demônio, esse tipo de ação não deveria ter sido plausível. Uma vez que a pequena Imperatriz saiu, o grande salão imediatamente começou uma discussão. Yun-King Gong se levantou e olhou no corpo do seu pai ao centro do salão com um coração pesaroso, Todos, vamos lá, nós devemos levar meu pai de volta para casa. A leve frase de Yun-King Gong fez todos é o deles perderem o controle. Como se eles tivessem ficado loucos, eles investirão ao coração do grande salão e caíram em frente do corpo de Yun-King Gai, um após o outro. Patriarca! Oh, patriarca! Considerando as infinitas emoções deles, como eles sequer poderiam se importar de cuidar da aparência e prestígio deles. Eles gritaram em tristeza e prantearam, não mais capazes de controlar o grito deles. Poderia ser considerado que eles tinham experimentado a mais feroz alegria e tristeza da vida inteira deles, hoje. Pensando novamente a quando eles receberam a notícia da morte deles cem anos atrás e tudo que a família Yun sofreu desde então, Mesmo se eles possuem a mais forte força de vontade, eles eram incapazes de impedir as emoções deles de tumultuar. Yun-Duan Sui, oferece respeito ao jovem patriarca. Segundo Elder Yun-Duan Sui se curvou profundamente para Yun-Chi, o rosto dele revelando agitação e respeito no qual ele revelava apenas quando encarando Yun-King Gung e Yun-Kang Gai, Anteriormente, nós não sabíamos que o jovem patriarca retornou e mostramos negligência e desrespeito. Nossas ações foram verdadeiramente puníveis pela morte. O que o segundo Elder está dizendo? Justo quando Yun-Chi estava prestes a ir adiante para apoiar Yun-Duan Sui acima, Ele já havia sido cercado pelos Elderis e discípulos da família Yun, que prestaram o respeito deles em unísono, Nós oferecemos nossos respeitos ao jovem patriarca. Hoje, Yun-Chi tinha revertido o destino ominoso que originalmente era destinado à família Yun e também ajudou a erradicar uma tempestade que estava por vir. Todos entre as pessoas que estavam no Salão Imperial do Demônio hoje estavam tão chocados que eles pensaram que ele era uma divindade, especialmente os membros da família Yun. Embora ele estivesse apenas em seus 20 anos e tivesse acabado de retornar para a família Yun por três curtos meses, Todos estavam oferecendo respeito voluntariamente e estavam completamente convencidos. Alguns Elderis e discípulos que normalmente o trataram com desrespeito, estavam agora repletos de medo. Você é realmente o neto do Rei Demônio, o filho do patriarca da família Yun. Embora esse velho tenha vivido por mil anos, hoje ele finalmente viu o que é um verdadeiro humano excepcional. Yun-Chi já exclamou pensativamente, permanecendo ao lado de Yun-Chi. Lorde Regional-Chi é bondoso demais. Yun-Ching-Gong se curvou respeitosamente, esse júnior agradece ao Lorde Regional-Chi por seu justo discurso. Lorde Regional-Chi não precisa se preocupar. Se as sete famílias ousarem se vingar de você, eu não ficarei parado. Ho-ho, esse velho está apenas tentando recompensar os pecados. Se o patriarca Yun não me culpa, já terei enorme gratidão. Eu definitivamente não mereço seus agradecimentos. Chin-Jé recusou aquilo enquanto respondeu com um sorriso, Quanto às preocupações do patriarca Yun, não há necessidade. Esse velho provavelmente entrará no túmulo em mais algumas décadas. Não há necessidade para eles fazerem nada contra esse velho. Parabéns ao patriarca Yun por se reunir com seu amado filho, com tal herdeiro, o retorno da família Yun à sua antiga glória é apenas uma questão de tempo. Um Lorde Regional veio adiante para parabenizar Yun-Chi. Eu discordo com as palavras do Lorde Regional Yun. Jovem patriarca Yun tem apenas 22 anos e ele encheu a todos nós com admiração. Com o patriarca Yun e Yun-Chi na família Yun, e dada a alta consideração e promessa da pequena imperatriz demônio, a família Yun definitivamente cresceria além de sua antiga glória, As palavras do irmão Yun são verdades. Patriarca Yun, parabéns! Os vários heróis congratularam todos Yun-Chi em sucessão, porque todos eles tinham percebido que a família Yun estava agora fazendo uma abrupta ascensão meteórica. Yun-Chi ao foi concedido realeza, a família Yun recebeu a promessa da pequena imperatriz demônio, O corpo seriamente ferido de Yun-Chi-Gong se recuperou milagrosamente. A glória perdida deles estava prestes a ser restaurada e também aumentaria grandemente. Mais importantemente, a família Yun ganhou um jovem patriarca que fez todos eles ficarem em reverência. Seria difícil mesmo se a família Yun não quisesse estar de volta em ascensão. Embora a força da família Yun atualmente fosse a mais fraca entre as 12 famílias, nesse momento, ninguém ousava imaginar o quanto a família Yun cresceria no futuro próximo. A família Yun estava sendo enxameada por todos os heróis da Terra e atrás deles, muitas pessoas estavam empurrando freneticamente apenas para ter algumas palavras com Yun-Chi-Gong e Yun-Chi. Du-Chi-Hui olhou friamente com um olhar sombrio que parecia ter sido permanentemente emplastrado em seu rosto, ó fazendo nunca ser capaz de relaxar. Yun-Chi, apesar do som rangedor produzido por seus dentes, Yun-Chi, ele tinha conseguido proferir duas palavras que eram repletas de ódio e frieza com muita dificuldade. Ele preparou e tolerou portantos apenas para esse dia. Mas naquele instante, tudo foi desperdiçado. Ele executou apenas a primeira parte de seu plano, e apenas com esse único passo, ele tropeçou. Não apenas ele permitiu que Yun-Chi recebesse todos os holofotes, mas ele foi desunrado vergonhosamente e teve até que pagar uma enorme quantia de cristal divino de veias roxas. Du-Chi-Hui, o que devemos fazer agora? Du-Chi-Jou se aproximou e perguntou suavemente. Olhando em Yun-Chi, ele estava similarmente rangendo seus dentes. Todos eles sabiam muito bem que a falha de hoje foi causada apenas por causa de Yun-Chi, apenas ele. T.C.H., Du-Chi-Hui rangeu seus dentes. Enquanto seu peito subia, ar fresco penetrava através de seus dentes, vamos lá. Du-Chi-Hui virou sua face sombria ao redor. Ignorando todos, ele caminhou rigidamente em direção da saída do salão. Vendo as ações dele, os sete patriarcas que estavam inicialmente distraídos, se levantaram com os palácios de Duques e caminharam depressivamente para a saída. Eu digo adeus ao palácio Du-Chi-Hui e aos sete patriarcas. Du-Chi-Hui tinha dado apenas alguns passos quando a voz alta de Yun-Chi soou atrás dele. Yun-Chi encarou nas costas da figura de Du-Chi-Hui, olhou nos sete patriarcas e riu, porém, há uma questão que eu, Yun-Chi, preciso lembrá-los. Referente ao cristal divino de veias roxas que vocês perderam para minha família Yun, por favor entreguem para a residência de nossa família Yun pontualmente. O reino do demônio ilusório inteiro provavelmente saberá desse assunto logo, então eu acho que os prestigiosos palácios de Duques e famílias guardiãs não descartariam a responsabilidade e face mais básicas na frente de todos por apenas alguns quilogramas de cristais Davino ou de veias roxas, não é? Os passos de Du-Chi-Hui pausaram e o corpo inteiro dele congelou por três respirações de tempo, antes dele suprimir forçadamente sua vontade de matar Yun-Chi imediatamente, sem quaisquer considerações por nada mais e continuou a caminhar silenciosamente para fora do salão imperial do demônio. Ruff Olhando friamente na figura de Du-Chi-Hui saindo, Yun-Chi bufou friamente. A intenção assassina que Du-Chi-Hui emanou anteriormente, foi algo que ele sentiu claramente. Em apenas um dia, você ofendeu tantas pessoas. Além do mais, eles são as potências topo do reino do demônio ilusório. Jasmine riu friamente, certamente se adequa à sua personalidade que busca a morte não importa onde você vá. Esse assunto concerne a honra e vontade de meu avô. Mesmo que eu tenha que cavar meu próprio túmulo, não é algo que pode ser evitado. Yun-Chi suspirou antes de continuar, relaxado, contudo, comparado ao perigo que eu enfrentei dois anos atrás dentro da profunda arca primordial, isso não é nada. Quando ele terminou de falar, Yun-Chi franziu e murmurou para si mesmo, apenas porque a imperatriz demônio pausou a cerimônia imediatamente após receber o selo imperial do demônio. Yun-Chi franziu e murmurou para si mesmo, não é algo que pode ser evitado.